Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo os nossos primeiros convidados de hoje. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu falar aqui para você que é um homem de bom gosto. Olha, você já ouviu falar na Dom Bigode, é a nova barbearia de Rio Branco, que já está aberta para homens de bom gosto como você. Lá na Dom Bigode tem uma série de atrativos, por exemplo, cerveja importada nacional, um bom charuto, uma linha de cosméticos exclusiva. Você também pode levar o seu filho, assim ele vai ficar com um visual parecido com o seu. E muita gente pergunta se pode entrar mulher. É claro que pode, mas os serviços são apenas para os homens. Vá conhecer a barbearia Dom Bigode, assistir uma partida de futebol, uma luta do UFC, fazer um lanche, comer uma esfirra e desfrutar de tudo de bom que a Dom Bigode oferece no Facebook. O endereço é facebook.com.br dombigode. Informações pelo WhatsApp 813 3099. A barbearia Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. Muito bem, no primeiro bloco do Gazeta Entrevista, hoje nós vamos falar de política. Eu estou recebendo aqui o vice-presidente nacional do Partido da Mulher Brasileira, Sid Clay Bernardo, e o presidente regional do PMB, o Alexandre Damasceno. Olha, o Partido da Mulher Brasileira foi homologado pelo TSE em setembro do ano passado e de lá para cá vem se estruturando nos estados, já conta com 22 deputados federais e a gente vai falar um pouco do perfil dessa nova sigla. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado, Rogério. Vice-presidente, qual é a proposta do PMB no universo de quase 40 partidos que o Brasil já tem? Sim, o partido ele vem com uma proposta, primeiro ele quer buscar a equidade de gêneros, somos homens e mulheres buscando essa equidade dentro da política que hoje não existe. A mulher hoje tem um percentual de 30% para qualquer um dos sexos disputarem as eleições, mas elas são usadas como laranjas só para preencher vagas. Nós queremos fazer essa inserção da mulher na política. Mas como fazer a inserção da mulher quando elas próprias não demonstram interesse? Porque quando se abre uma chapa, tem que ocupar obrigatoriamente os 30%, é a maior luta do mundo para conseguir. Porque culturalmente nunca discutiram política com as mulheres. Então o partido ele vai montar as escolas de política, que vai para dentro dos bairros, levar essa discussão para as mulheres. A política tem que chegar nelas. Elas só vão se interessar no momento que a política chega nelas. E a política hoje só chega nas mulheres na época de montar a chapa. E aí não interessa. Alexandre, o PMB que está se estruturando aqui no Acre e tem você à frente do partido, como é que enxerga essa realidade transpondo para o Acre? Olha, aqui no Acre a gente vai desenvolver um trabalho também em cima das mulheres. A nossa vice-presidente regional, que hoje está um pouquinho doente, ela vai fazer um trabalho grande em cima das mulheres. A gente já tem feito um estudo, tem feito um trabalho justamente em cima disso, para a gente até levar aos bairros realmente, essa situação do trabalho com as mulheres. Ela vai estar envolvida em todos os trabalhos, levando-nos aos bairros. A gente vai criar dentro do nosso QG, lá no nosso escritório do PMB, para a gente poder fazer todos os trabalhos. Eu vou estar cuidando da parte política, ela vai estar cuidando da parte das mulheres, e a gente vai estar fazendo todas as programações. Vice-presidente, o PMB já tem mais de 20 deputados federais. No entanto, apenas 3 deputadas mulheres. Quer dizer, não já começa um pouco diferente da proposta que o senhor coloca? Não. A grande maioria de homens... Nós temos duas mulheres, não três. Três. Eu falei três, são duas. São duas. O que acontece? Hoje nós temos 513 deputados federais. Desse universo, 53 são mulheres. E a grande maioria é esposa de alguém, é filha de alguém, já tem alguém que ajudou a conduzi-la a chegar naquele mandato. Então, dificilmente ela vai trilhar esse caminho, porque já tem alguém ali conduzindo ela. E a nossa proposta é inserir a mulher. Então, nós estamos trabalhando, estamos tentando montar chapas, onde nós vamos atingir entre 40% e 50% da participação da mulher nas nossas chapas, justamente para inserir novas mulheres dentro do Congresso. Mas a criação de um partido com essa vertente, no meio de mais de 30 partidos, não daria para se associar a um outro partido que já tenha uma ideologia próxima da de vocês? Seria necessário criar mais uma sigla? Isso foi discutido muito. Isso nós discutimos muito. A criação do partido durou sete anos e meio, não foi simples. Só que em todos os partidos, eles só enxergam o movimento para as mulheres na época eleitoral, justamente na época de montar chapa, e ali se larga. Porque desde o momento que você insere a mulher dentro do cenário político brasileiro, você começa a trazer outras discussões, como uma creche decente, uma escola de tempo integral, a saúde para a família. O primeiro passo do partido é trazer a mulher para essa discussão e depois ampliar essa discussão. Por que quando a gente toma como parâmetro esse número de quase 40 partidos, cabe na democracia tantas ideologias assim? Qual a opinião do senhor? É só, eu não vou falar que são todas ideologias. Hoje nós temos partidos com 15, 20 anos de existência que não conseguem caminhar, talvez porque eles não têm ideologia e sim um dono. Nós temos uma ideologia, eu acho que o que fez o partido crescer e chegar, foi essa discussão, foi ir para dentro do Congresso, apresentar proposta aos parlamentares, os parlamentares discutirem isso. Então, eu acho que cabe os partidos que surgirem apresentarem as suas propostas, as suas ideologias. Alguns partidos não têm, infelizmente. E como fazer com que o PMB não caia nesse mesmo círculo vicioso? Porque vários partidos surgiram com um ideal nobre, de fato com ideologia, mas ao longo do tempo se transformaram na vala comum que é os partidos hoje. Sim, é um diferencial também. A nossa meta é, após a abertura dos estados, dos municípios, transformar os diretórios provisórios em definitivo. Isso, para quem não entende da política, do dia a dia, da vida partidária, isso evita muito desvio de conduta, porque a pessoa está ali de forma permanente. Outra coisa que nós fizemos é pegar o fundo partidário, parte do fundo, na verdade, se está no nosso estatuto, que até 50% do fundo vai ser revertido para o Estado, para alimentar justamente as nossas escolas de política. Então, nós vamos trabalhar arduamente, diariamente, para que isso não aconteça. Já é um estatuto bastante avançado para a realidade atual, porque quando a gente pega a verba do fundo partidário desse ano, no orçamento que está lá, quase um bilhão de reais, se os partidos, pelo menos, revertessem isso em escolas de política, como o senhor propõe, já seria algum avanço. Mas o negócio é que vai tudo para o bolso do dono do partido. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que o TRE vai fiscalizar, ele tem que fiscalizar, cada partido tem a sua autonomia, e nós estamos tentando justamente mudar isso. Talvez sejamos uma gota no oceano, mas se essa gota não surgir, nada vai mudar. Então, para mudar, nós vamos fazer isso. Nós vamos montar a nossa escola de política, os Estados terão autonomia financeira, para poder isso avançar e nunca cair. Então, esse já é um diferencial do partido. Esse já é um legado que o partido quer trazer para o país. No caso do Acre, Alexandre, o partido tende a se coligar com quem? Ou se aproximar de qual grupo político? A gente hoje já teve uma conversa com o nosso governador Tião Viana, e com o prefeito Marcos Alexandre. Então, hoje, nossas conversas continuam. Hoje, a gente está preocupado em terminar a nossa chapa para vereadores, e poder mobilizar o nosso pessoal para o grande trabalho que a gente tem para fazer para as eleições. A gente vai concentrar nesse momento, Rogério, as nossas forças nisso, né? E vamos mais para frente, aí tem uma nova conversa. Mas, por exemplo, já se coloca aí no cenário de pré-candidaturas, uma pré-candidata mulher, inclusive uma das mais fortes aí. Teria uma aproximação, um diálogo, por ser uma candidata mulher? Olha, Rogério, a gente... Vamos ter todas as conversas, né? Mas, claro, que mais convencer o PMB, a gente vai estar ao lado. E, senhor vice-presidente, no âmbito nacional, como vice-presidente nacional, como é que o senhor enxerga o atual momento político? Quer dizer, mais um partido que surge no meio dessa turbulência, e no momento em que a classe política está mais desacreditada perante a opinião pública. É uma missão difícil, não é, não? Sim. A missão do partido, desde o primeiro momento, não foi fácil. Foram sete anos e meio de luta. A direção nacional entendeu que, para a formação do partido, não deveria ter nenhum parlamentar, nenhum grande político por trás. O partido é formado de pessoas comuns, que conseguimos, com essa luta, fundar o partido. Sabemos do momento político que o Brasil atravessa. Mas, nós acreditamos que, no momento em que nós temos um projeto de levar as escolas de políticas para dentro do bairro, nós vamos discutir política diariamente. O problema é que, no Brasil, nós só falamos política de dois em dois anos. E nós temos que passar a discutir política diariamente, para que o que está acontecendo hoje não aconteça mais. Quem são os deputados, ou qual o perfil dos deputados federais que migraram para o partido, que integram hoje o PMB? Todos de nome de cabeça, assim, eu não consigo lembrar. Mas, em linhas gerais, porque vieram de partidos menores, vieram de grandes partidos. Nós tivemos deputados do PMDB, do próprio PT, de partidos pequenos, de partido médio, PTB, PSDC, pequeno, do PROS, que era um partido médio. Então, nós tivemos deputados de todas as... Todas as tendências. Todas as tendências. E se discute hoje no Brasil, quando se fala de igualdade de gênero, combate à discriminação, etc., se discute a política de cotas. E é preciso ter cuidado para que não se criem privilégios, gerando mais discriminação. E é uma linha muito tênue entre você compensar um dano que foi causado a uma população e criar privilégios para ela. É preciso fazer essa diferença. Como é que você enxerga esse fator? Olha só, nós entendemos que essa política, vou me ater somente aos 30% da cota eleitoral, ela foi importante para levantar a discussão. Mas hoje nós precisamos avançar. Então, acho que toda política, toda discussão levantada, ela é muito importante. Mas chega num momento que você tem que avançar. E não pode avançar com cotas. Tem que avançar com discussão, com esclarecimento. E é isso que nós estamos nos propondo hoje. É avançar, mas com esclarecimento. Muito bem. Conversei aqui com o vice-presidente nacional do Partido da Mulher Brasileira, o Cid Clei Bernardo e o presidente regional, Alexandre Damasceno. Hoje acontece o lançamento do partido, assim, em Rio Branco. Como é que vai ser a programação? Vai ser às 7 horas, na Assembleia Legislativa. Estão todos convidados. Muito bem. Então, Alexandre, aproveite você como dirigente local, convide aí os interessados. Obrigado, Rogério. A gente está convidando a todos para a gente estar na Assembleia Legislativa hoje, o lançamento do PMB. Vamos fazer uma grande festa com o nosso vice-presidente. E todos aqueles que se sintam à vontade para afiliar-se dos municípios, nos procurem aqui em Rio Branco, que a gente vai estar ouvindo a todos. E o PMB vai ser um partido democrático. Não vai ser mais um. A gente vai fazer o melhor trabalho de coração. Muito bem. Muito obrigado pela vinda de ambos. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí. Obrigado.